Fala do Elixir, tudo bem com vocês? Aqui eu ainda pra mais um vídeo, meus amigos, The Genshin Impact, tá? A convite da própria Genshin, eu estou aqui trazendo alguns vídeos pra vocês, tá bom? E nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês o deck mais poderoso do jogo, tá? É um deck que aplica golpes de fusão, ele dá múltiplos ataques rápidos, consegue gerar recurso pra poder dar esses múltiplos ataques, é claro, né? E ele dá aqueles famosos OTKs que vocês gostam bastante, tá? Então eu quero agradecer demais a Genshin por esse convite, se você quiser conhecer o jogo tem um link no comentário fixado e também na descrição. Beleza? Então desce de dando like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, clica no sininho, parceiro, e é vídeo todo dia aqui no canal, 10 horas da manhã, vamos começar! Bem galera, já estamos aqui dentro do jogo, vou apresentar a vocês o deck que eu montei, né? Não é uma invenção, eu fiz umas pesquisas ao longo de toda a internet pra entender quais eram os decks mais poderosos. Eu já até comentado isso no nosso último vídeo aqui de Genshin, né? Eu finalmente terminei de montar o deck, eu antes tinha só escolhido os bonecos ali e falei Estão falando que esses bonecos são bons, vamos ver se é bom mesmo. Aí eu comecei a jogar com o deck e eu joguei bastante com o deck, tá? Eu já tenho 21 duelos com esse deck. Dá pra ver aqui, né? Quando você clica na menina tem aqui, ó, Preficiência da Carta. Usei essa carta 21 vezes, assim como os companheiros também foram usados 21 vezes. Mas eu quero te explicar a estratégia desse deck. A comunidade de Genshin chama esse deck de Ayamiya Melt. Eu não sei se falei o nome certo, mas esse Melt é fusão, tá? Na nossa tradução. E é aquele efeito de você misturar fogo e gelo e gerar fusão e causar mais dano, né? E a estratégia desse deck aqui, na verdade, ele é um deck de OTK dentro da realidade desse jogo. Ele tenta dar inúmeros ataques num turno só porque ele consegue gerar dados, ele consegue dar dano com baixo custo de dados, né? E eu vou passar carta por carta aqui pra explicar pra vocês o porquê tá de cada uma aqui. A primeira aqui é um artefato, né? Então é o que você equipa na sua carta, né? É os brincos de apostador. Basicamente, quando o personagem equipado com essa carta derrota um outro personagem do seu oponente, ele cria dois dados do elemento Omni, né? Que é o elemento Coringa, basicamente, tá? É uma carta bem legal pra você equipar no seu personagem, principalmente quando você sabe que você vai derrotar uns caras ali. Você vai gerar mais dados e você vai conseguir realizar mais ataques com esses dados, né? Temos aqui a Paimon, que ela é uma carta com custo de três dados, pode parecer um pouco alto, mas no começo do próximo ela te gera dois dados, tá? E isso acontece duas vezes. Então meio que você tá trocando três dados por quatro dados que vão ser te dados de maneira parcelada. A próxima carta aqui é o Libem, basicamente ele pega os dados que sobrou, junta e depois te devolve em outros turnos. Temos aqui o Linço, também é uma outra carta de suporte, tá? Assim como as anteriores. Essa aqui, no caso, quando você faz uma troca de personagem, essa aqui também é uma outra estratégia desse deck, é você conseguir trocar os seus personagens pra você poder coubar fogo com gelo e gerar um alto valor de dano no seu personagem com efeito de fusão, né? Que é chamado de Melt, né? E essa carta aqui, ela te ajuda a otimizar ainda mais isso. Porque quando você faz uma troca de um personagem que está sem cargas, né? E essas cartas aqui, eles precisam juntar cargas pra poder usar a sua explosão elemental, esse cara aqui já te adianta um pouquinho te dando uma carga, né? Esse aqui é um outro suporte que, basicamente, conforme você e seu oponente vão utilizando os ataques elementais, ele vai se carregando e, em determinado momento, ele te libera mais dados elementais básicos. Essa aqui é uma carta bem legal, a bolsa nutritiva. Tu ativa ela, pega uma carta que são mais comidinhas que tem no jogo, tá? E depois, conforme você vai ativando comidas enquanto ela estiver ali na área de suporte, ela vai te dando aleatoriamente uma outra comida do deck, tá? Então você sempre fica ali com recursos na mão pra poder ativar. É uma carta bem legal pra usar no começo do jogo também. Essa aqui é uma carta bem interessante que você consegue colocar no deck se você tiver dois personagens pyros, né? Ela tem custo zero, né? E te dá um dado de pyro, né? Que é o dado de fogo. É bem legal isso. Essa carta aqui também exige que dois dos seus personagens sejam pyros, né? E, basicamente, ela amplia o seu dano de fogo. Essa aqui é uma carta com custo zero que reduz o seu custo de troca de personagem em um. E trocar o personagem custa um. Então você troca o personagem sem gastar dados, porém você gasta a sua ação padrão, né? Então você finaliza ali o seu turno, basicamente, né? Mas tem uma outra carta aqui, que acho que é essa aqui, ó. Essa aqui transforma a troca dos personagens em ações rápidas. Então você consegue fazer isso e ainda atacar com esse outro personagem. É nesse momento que você usa os efeitos de melt, né? Que são fusão, né? Então essa aqui, junto com essa outra carta aqui, basicamente faz... Se você ativar as duas, as duas são de custo zero. Você troca o personagem com uma ação rápida sem gastar elementos e ainda consegue aplicar ali o seu efeito de melt. Essa outra carta é bem legal. Tem custo 1 e te dá duas cartas. Te ajuda ali a você movimentar um pouquinho o deck. Essa aqui é uma carta que custa dois dados, tá? Eu acho que tá meio pesado e te dá um ponto de carga. Ela é uma carta muito boa pra quando você precisa usar a sua explosão elemental exatamente. Mas ela acaba, às vezes, que eu só troco ela por dado, às vezes, né? Pra mudar o elemento do dado. Essa aqui é uma carta que quando você ativa, você transfere, né? As cargas dos seus personagens inativos pro seu personagem atualmente em combate, né? Uma forma de você juntar tudo ali e utilizar a sua explosão elemental. Essa aqui é uma carta meio específica, mas ela te ajuda a resolver alguns problemas, porque tem as invocações, né? Que alguns personagens ficam fazendo. E são bem chatinhos quando tem muitos, né? Essa carta remove um deles direto. E temos as comidas aqui. Temos o bolinho de flor lotes, que basicamente gera uma proteção pro seu personagem reduzir o dano que ele iria sofrer. Temos aqui o frango defumado norte, que reduz em 1 o custo de dado do seu ataque normal. Só que é só 1, né? E ele tem custo 0. Aí tem a outra aqui, que é basicamente a versão 2.0 da mesma carta, né? Que ela gasta 1 dado e reduz os próximos 3 ataques do seu personagem em 1 dado, né? Então você gasta 1 dado pra economizar 2 dados. A matemática faz sentido, né? Esse é o deck que eu utilizei nesses últimos quase 20 duelos, né? Eu falei que tem algumas coisas que eu gosto e desgosto aqui, né? Eu gosto dessa carta, então eu vou tirar essa carta que remove token. Nada contra ela, mas é uma questão de que ela acaba sobrando demais. Então eu vou tirar uma dela pra colocar aqui uma segunda cópia dessa carta aqui. E bem, essas foram as minhas alterações, tá? E voltando aos personagens aqui, né? A gente costuma sempre começar jogando com ela. Ela tem esse efeito aqui que é a dança de fogo Niabe, né? A habilidade elemental dela, né? Basicamente ela transforma o seu ataque normal em ataques elementais, né? Então você consegue utilizar aquelas cartas que reduzem o custo de ataque normal em 1 dado e você fica aplicando dano elemental de fogo a todo momento, né? E ela tem a explosão de fogo dela aqui que causa dano piro, né? Aí você tem aqui a Kamisato Ayaka aqui, que é a personagem de gelo, né? Que dá o dano de crio nesse deck. Ela nunca é o personagem que você vai usar no começo. Porque ela tem uma habilidade aqui, que é uma passiva dela. E quando esse personagem troca seu estado pra personagem em combate, ele é afetado por encantamento crio. Então ela transforma o seu dano físico aqui em dano de gelo também, né? A ideia é você começar com a menina que eu te mostrei antes e depois colocar essa outra aqui, tá? E o Supremo dela faz uma invocação aqui, que é esse bichinho aqui que fica cuspindo gelo nos seus oponentes, né? E tem esse último cara aqui que é o Fatui, agente piro. Que no começo do duelo ele é afetado por furtividade aqui, né? O que reduz o seu dano que ele ia sofrer. E ele meio que é a sua última opção de combate, tá? Enquanto as duas meninas ali podem ficar se revezando pra finalizar. Ele também pode entrar no meio ali, caso a arqueira seja derrotada. Mas ele você pode deixar pro final pra você poder finalizar, tá bom? Vamos lá! Vou mostrar pra vocês aqui um duelo, tá? Vou salvar as alterações que eu fiz no deck aqui ao vivo pra vocês. E eu vou enfrentar essa menina aqui. Eu já duelei com todo mundo que tava aqui dentro da taberna e fora da taberna nos últimos tempos. E essa menininha aqui, acho que ela é a mais complicadinha dos que estão aqui. Então vamos falar com ela aqui, né? Você antes de um duelo aqui, você consegue conferir a equipe da personagem, né? E dá pra ver aqui que são três heróis, né? Não tem uma estratégia aqui montada, porque é fogo, gelo e eletricidade. Vamos lá, vamos um duelo aqui. Bora! Vamos lá. Comecei com algumas cartas que eu não vou usar agora, tá? Principalmente essas duas aqui primeiro, que eu não vou derrotar ninguém agora. E essa aqui eu também vou devolver. Vou ficar com essa carta que compra duas. E essa comida aqui, que eu acho que eu já vou começar aqui a usar no começo dela, talvez. Legal, veio duas cartas que compra duas. Tá, vamos começar aqui com a arqueira, que é a Yoyami... Ah, não sei falar o nome dela, gente. É complicado. Vamos lá, vamos na rolagem de dados. Essa aqui é a parte que eu dou mais azar nesse jogo. Eu consegui tirar nenhum dado de fogo. Porém, dois dados coringas aqui. Então, vamos dar reroll, né? Nesses outros dados. E tem um de fogo e mais um neutro. Então, a gente tem quatro tributos pra gente poder trabalhar aqui. Por tipo dele ativo, ele já tá aí com a proteção dele. Ele é aquele último cara, a última opção aqui pra poder vencer o duelo, né? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, eu vou... Tá, eu vou ativar isso aqui. Vou começar preparando o campo. Vou ativar esse suporte aqui. Junto desse outro suporte aqui. Eu começo assim. Ativando os suportes. E agora eu vou ativar essa carta aqui, que vai me dar uma drawzinha, né? Vamos lá. Pra duas cartas. Tá bom. Eu vou ativar o poder elemental dela aqui. E agora, ela só se carrega e transforma os seus próximos dois ataques aqui em ataques elementais, né? Ativou o suporte ali também, tá ativando ali, tá botando um artefato no personagem dela, né? O personagem que tá em combate. Ativando o suporte ali, suporte legal, né? Que fica dando comida. Aí me atacou. Opa, me deu três de raio ali. Ok. O negócio já carregou aqui. E eu vou tecer o sarrafo nele ali agora. Porque meus ataques normais viram ataques elementais. Vambora. Trocando aqui. Três a três. Usou uma comida pra se curar. Tudo bem, não tem problema. Ela trocou o personagem. Mas como ele não gastou nada, ele encerrou a ação dele. Como a gente não tem mais dados, não tem mais recursos nenhum, eu vou só finalizar o turno por hora. Quando a gente não me finalizou, como eu finalizei primeiro, eu jogo primeiro, tá? Compramos duas cartas aqui. Hora de rolar. Eles dados. Vambora. Bora. Tá bom. Ok. Tá, quero mais poder de fogo, né? Eu quero esses aqui de novo. Vamos re-rolar eles. Tá bom. Eu tenho muitas áreas de dados. Esse negócio de dados não é comigo. Tá bom, vamos começar aqui. Tá, eu tenho uma carta aqui que a próxima vez que eu fizer a troca, o custo é zero. Porém, não é rápido ainda, né? Primeiro eu vou ativar esse suporte aqui, que tem custo zero. Ok. E quero comprar mais duas cartas. Vambora. Opa. A cartinha aqui gera um artefato de fogo. Isso aqui é legal. O artefato não gera um dado de fogo. Vou ativar aqui. Bora, deixa eu ver aqui. Ah, essa aqui é boa. Essa aqui vai reduzir o meu custo dos meus ataques normais em um dado. Então, eu agora gasto dois dados pra declarar um ataque. Então, vambora. Fui. Ó. E aquele outro suporte ativo ganha em mais dados. Então, esse turno aqui é um turno de descer o sarrafo dos caras. Vambora. Ele tá ativando os especiais ali. Trocou o personagem. Ah, ele trocou rápido ali. Tá bom. Ih, eu tô tomando muito dano, hein? Tá, tem uma comida aqui que protege. Não, não veio ela. Então, tudo bem. Sem problema. Esse boneco tá afetado por fogo, né? Vambora. Ah, vocês tão pegando fogo mesmo. Vambora. Ó, meu supremo carregou. Talvez eu consiga soltar se eu só ficar vivo no próximo aqui. Vambora. Tá gastando mais cargas aqui. Fica se curando, se apoiando, tá? Vambora. Trocou o personagem. Colocou outro de fogo. Tá. O meu supremo... É, meu supremo não vai valer de nada agora em cima dele aqui. Então, aqui... É, eu vou bater normal mesmo. Faz sentido eu gastar meu supremo agora. Eu tô com o especial carregado. Ó, eu tô no oponente. Ele já finalizou o turno, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar o personagem aqui. É, eu vou fazer isso. Trocar o personagem. Botar ela. Mais pela questão de... De que essa aqui tá com a vida baixa. Eu não quero que ela caia agora. Ela tá com o especial carregado. Então, ela já entra soltando o especial caso as coisas saiam do controle. E o outro cara ali já deu já uma carga pra ela pra soltar o especial, né? Então, eu vou soltar a gelona naquele ali pra poder terminar o turno. Bora. Não deu fusão, né? Mas os outros dois são de fogo. Essa aqui são do gelo. Então, ele tá se curando. Como eu falei, essa aqui é a menininha mais difícil que eu senti ali. É a mais dura naquela de perder, tá ligado? Mas como são NPCs, né? Não é impossível. Não é tão difícil vencer assim. Tá, agora eu preciso de dado de gelo. E eu não tirei nenhum dado de gelo, né? Então, vambora colar tudo de novo. Eu tenho muitas lá nesses dados, cara. Dois de gelo. Um neutro. Tá bom, bora. Tá. Ele tá ativando mais suporte aí. E ela vem com bastante suporte aí, cara. Tá, invocou um minion ali. Eu vou ter que dar um tapa. Vou descer o escuro. É, desci o escuro. Tá, se curando ali também. Hum, trocou personagem. E agora? Desceu especial. Tava criando um dado de furo. Tá, eu vou sacrificar essa carta aqui. Agora eu vou dever dar um gelo. Ih, agora eu tenho três de gelo. Eu consigo soltar o especial. Isso. Mas era fusão ali, né? Um melt. Que ela tava com dano somado. Gerou um tokenzinho aqui. É, agora tu perdeu bastante vida. É, até trocou. Tá, se eu sacrificar uma carta aqui, eu vou ter que sacrificar uma comida. É, eu vou sacrificar uma comida aqui. Dá um ataque base. É, só ataque base. Eu vou dar um ataque de gelo. Precisa de mais dados. Finalizou o turno. Também vou finalizar o meu aqui agora. Bora. Ah, o meu... Minha invocação aqui vai dar um ataque de gelo nele. Se curou ali. Eu tomo um ataque de fogo também. Ele tomou um ataque de gelo. Tomou fusão. Nossa. Vamos lá. Vamos virar isso aqui, hein? Vambora. Agora que vem aquela menina. Ela já tá secando no final. Ó, tô bem tranquilo. Tu viu que o cara ainda tá com a vida cheia ali no cantinho, né? Tá, eu quero dados de gelo. Vou deixar esse de fogo também. Tá, bora. Nossa, tem bastante coisa de fogo. Tá, ela já tá sem elemento nenhum. Nossa, fusão em mim. Bora ver o que eu consigo aqui. Ah, fazer isso aqui. Vou clicar nela. Porque ela vai derrotar essa menina ali agora. A menina tá com dois de vida. Ela vai embora agora, né? Caraca, não vai, mané. Ô, droga. Ah, sacrificar essa menina quando vou usar. Ah, virar gelo. Vamos aplicar esse dano aqui pra finalizar ela. A gente não vai ganhar dois dados neutros ainda agora. Ó. Ativou o artefato, ganhou dois dados. Mas é isso. Tá vendo? Ganhar dados, ganhar recursos pra poder fazer mais coisa no mesmo turno. A máquina tá jogando, tá pensando o que faz. Ativou uma carta ali que eu não conheço. Mas acabou o turno dela. Tá bom. Tô aquele cara ali, ó. Tá com proteção. Tá, não dá. Vou fazer isso aqui. Vou trocar pra ele gastando um dado. Não tem problema. Agora ganhou uma carga. Tá. Tá, vai ser assim mesmo. Tá, bora. Tá, fusão. E agora eu vou dar essa comida aqui pra ele. E ele vai poder dar o ataque normal dele. Passando um pouco dado e a gente finaliza essa personagem. É isso aqui, tu viu, né? A gente começou a preparar o terreno e agora as coisas começaram a se desenrolar, né? Tu viu que os dados que a gente ganhou isso ali fez ele terminar esse turno com um boneco só. Agora eu termino meu turno também, né? Eu declaro aqui o final do meu turno. Não tem mais o que fazer. Tá, tomando dano de fogo. Ok. Com especial cheio. Ih, eu tomo gelo. Ih, já era. Já era. Um de vida já era. Preciso de fogo. Vai. Deixei um dadinho de gelo que vai aqui. Caraca, de onde é que foi o dado? Esses dados buga. Esses buga. É engraçado. É engraçado. Nossa, eu dei uma espada pra boneca ali. Deu outro bagulho. Eita, caraca. Caraca, deu seis de dano. Tá, mas eu já carreguei. Ela tá carregou também. Mas tá com um de vida. Um de vida já era. Vou até ativar uns negócios de sacanagem aqui, ó. Isso aqui. Um de vida já é hit kill já. E a gente agora usa o especial e já era. Especial não, né? Só tá aqui o jogo padrão. Acabou que a gente nem usou o Supremo, né? Mas é isso, né, gente? É assim que o deck joga. Espero que você tenha entendido. Bem, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Te convido a deixar o like, a se inscrever, a compartilhar com os amigos e a clicar no sininho, tá bom? E eu quero agradecer a Genshin Pack por ter nos convidado a ensinar aqui um pouquinho no canal sobre o chamado Sagrado dos Sets, que é o card game de Genshin. Muito obrigado. E tem dois vídeos do lado do lado. Escolhe deles e continue aqui no canal. Valeu. Tamo sempre junto. Eu fui.